E aí pessoal, beleza? Você já parou pra pensar o quanto você joga bem o Marvel Torneio de Campeões? Ou o quanto você joga bem o IBGE? Eu estava essa semana pensando em alguma coisa pra gente poder interagir, alguma coisa legal entre criador e inscrito. Então eu pensei da seguinte forma, eu vou dispor um desafio bem legal. Esse desafio vai ser assim, ele vai consistir em... Você pode me desafiar pra uma partida no IBGE. E essa partida no IBGE, ela tem valor de no máximo 300 reais. Que é o que eu me disponho a perder, beleza? Por exemplo, lá numa live. Eu vou começar a live. Eu posso lançar o desafio, abrir espaço pra um desafio. E se você tiver confiança suficiente de jogar a partida contra mim, a melhor de três. Fala, Aret, eu aposto 25 reais que eu venço você na partida. Beleza, eu vou disponibilizar. O pix do canal já fica na moldura do canal. Então você, por exemplo, você lança o desafio. Você faz o pix. Eu vou constar, vai comprovar aqui pra mim que você fez o pix. Você fez a aposta que você me venceria. Então nós vamos jogar uma partida. E se você vencer, eu vou te pagar. Lógico, eu vou te fazer o estorno do seu pix. Ou seja, do seu 25 mais 25 que você me venceu. Beleza? Então assim, você ganha seus 25, beleza? Então assim, essa brincadeira será mais ou menos assim. Eu só disponho até 300 reais. É o máximo que eu me arrisco a jogar. E se eu perder 300 reais ali, pra mim já tá bom. Chega, não vou ficar jogando dinheiro fora. Mas é uma ideia, uma interação. Ah, Aret, mas como assim? Então se eu te desafiar numa partida, a partida valendo 300 reais. No caso, como é que ficaria? Beleza, se você tiver equipe e quiser me desafiar 300 reais. Mas a partida, tudo bem, eu aceito a partida. O pix do canal tá na moldura, você fazendo o pix. Eu mostro aqui, ó. Galera, tá válido o desafio. Porque o player pagou aqui o desafio. Ou seja, ele me desafiou. E vamos fazer a luta, beleza? A luta terá ali. Lógico, vai estar em live, tudo bonitinho. Você me venceu, eu vou ter que te fazer o pix de 600 reais. Que foi os 300 que você apostou. E mais os 300 que você ganhou. Porque você me venceu, beleza? Agora, se você perder, não precisa nem dizer, né? Você me desafiou. Eu banquei o desafio. Ou seja, eu aceitei o desafio. Você apostou os 300. Eu botei 300 reais também. Aí, se eu vencer, logicamente, eu ganho, né? E agora, se você vencer, você, lógico, tem os seus 300 de volta. E ainda vai ganhar os 300 que você venceu a minha pessoa, beleza? Então, assim, lógico, eu coloquei 300 numa hipótese máxima, tá, galera? Ou então, tipo assim, numa situação, uma área. Eu te desafio, eu quero desafiar numa melhor de 3 aí. Eu quero apostar 25 reais. Maravilha! O pix tá lá, você faz, comprovando aqui pra mim, beleza. Ó, o player tal fez, lançou o desafio e pagou aqui. Então, beleza. Vamos fazer a luta, ao vivo. Então, se você me vencer nos 25 reais, eu vou te mandar o pix de 50. Porque é o seu 25 que você lançou, que você casou e mais o que você ganhou, beleza? Então, assim, essa é uma ideia de interação, tá, galera? Isso aqui... Ah, isso é uma aposta? Não. Não é necessariamente uma aposta de azar, digamos assim. É uma aposta de jogabilidade, né? Se você se garantir, você acha que você vence uma partida ou melhor, vence a melhor de 3, né? Ah, então, fica a seu critério. É uma ideia que eu achei pra gente ter uma interação legal. E se você gostar da ideia, deixa nos comentários aí o que você achou. E a gente vai botar essa parada em prática, beleza? Na próxima live que eu for iniciar, eu já posso brincar dessa forma. Quem tiver interesse... Lógico, galera, lembre-se que eu falei 300 na hipótese máxima, tá? Ah, mas eu não tenho 300. Então, não é essa a ideia. Não é essa a ideia de você gastar 300 reais. Você pode falar assim, ah, eu te desafio por 10 reais. Eu tenho 10 reais aqui agora no pix. Beleza, tá? O pix tá lá. Você vai lá, faz a casinha. Ou seja, eu vou lá e banco. Beleza, tá bom. Vamos lá. Se você ganhar, você leva 20, que é o 10 que você apostou na sua jogabilidade e ele já é seu. Simples assim. Só, galera, que você tem que botar uma coisa na cabeça de vocês. É uma interação, é uma ideia pra gente poder. Tá jogando, tá? Trocando ali ideias. E não tem esse negócio de, ah, porque se eu vencer, se eu perder, eu sou ruim. Não, não tem nada a ver, tá? Porque tem aquela situação também, que tem player que não vai ter heróis ali top, ou defensores top. Então, assim, vai ser a questão de sorte. Porque às vezes tem player que tem 10 defensores bons. E pode ser que na hora de uma partida, acabando sacaneia, não deixa dois defensores bons passarem. Só vem atacante. Aí ele vai fazer a partida. Pode ser que ele não vença. Mas isso não quer dizer que ele é ruim por conta disso. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. É uma ideia de interação. Se vocês gostaram da ideia, a gente mantém essa parada que eu acho bem interessante. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aqui no comentário o que você achou da ideia. E conto com o apoio de vocês. Tamo junto! Tchau!